Olha o trio de ofertas que eu trouxe para você hoje, o trio Nutrimetics. Esta é a máscara alongadora, máscara para cílios Nutrimetics de R$ 65,90 por apenas R$ 49,90. Gente, olha que oferta incrível, você não pode deixar de adquirir. E adquirindo ela por R$ 49,90, você também pode adquirir o lápis retrátil marrom por apenas R$ 9,90. É isso mesmo, essa dupla incrível para você realçar ainda mais o seu olhar por apenas R$ 59,80. Os dois por R$ 59,80. E a outra dica Nutrimetics é o batom cremoso MC Express. Esta é a cor Saturday Night, ele está apenas por R$ 19,90. Isso mesmo, de R$ 45,90 por apenas R$ 19,90. Olha que incrível, você não pode deixar de adquirir essas três ofertas da Nutrimetics nesta última semana do Vitrine 1. Aproveitem! Olá, tudo bem? Você já conhece a linha R-Story da Nutrimetics? Se não conhece, vem comigo que hoje eu vou te falar sobre essa maravilha. Esse aqui é um tônico, uma loção tônica, onde ela vai limpar toda a impureza da sua pele, de poluição, restante de maquiagem. E ele ajuda na elasticidade da pele. Olha que produto maravilhoso que a Nutrimetics trouxe para nós no Brasil. Juntamente, o parceiro dele aqui, a linha Antidade. Essa linha, meninas, é muito boa. Em 15 dias, você consegue ter uma aparência mais jovem. Ele é um anti-rugas com fator solar 15. Então, estes dois estão disponíveis na vitrine 1. Então, está disponível na vitrine 1. Essa é a última chance de você adquirir esses produtos maravilhosos para o tratamento diário da sua pele. Não fique de fora e procure já uma consultora Tupperware e adquira os seus produtos maravilhosos. Nutrimetics, uma linha de beleza que vai além. Olá, eu sou a Suelen, líder do grupo Petúnia da distribuição Girassol. E hoje eu vim mostrar para vocês a base Nutrimetics. Ela é indicada para todos os tipos de pele. E possui na sua formulação aditivos que absorvem a oleosidade da pele. Ela possui também uma textura leve e um acabamento efeito mate. E ainda é dermatologicamente testada. Você ainda não tem a sua? Corre! Porque agora, na vitrine 1, nessa última semana, está disponível com promoção de R$ 99,00 por R$ 75,90. Aproveita para adquirir a sua, pois o acabamento dela é perfeito. E até penso em você que não é profissional, consegue fazer uma maquiagem maravilhosa. Tchau, tchau!